Vamos lá gravando o Frei Damião Você sabe que vai dar pra escutar aí? Dá Fala, ó, dá Frei Damião Me valou que o mundo um dia se acabar Mas no setão, quando chove, a água esfria no mar Frei Damião me falou que o mundo um dia se acabar Mas no setão, quando chove, a água esfria no mar Sou mameludo, sou moro, sou ave, sou judeiro Sou ave, é índio, sou negro, sou vermelho e progê do meu Me faço um cara, figura, mistura de um sincopado E danço o freno, pagode, cira da poxa e chachado Com essa cara, com jeito, mistura de um sincopado Eu faço um rejeito, se lembro a tempo que me inspirou Lá no terreiro, alguém me paria, eu tenho louvor Não vai no sangue, vai no outro canto, você se ensinou Frei Damião me falou que o mundo um dia se acabar Mas no setão, quando chove, a água esfria no mar Frei Damião me falou que o mundo um dia se acabar Mas no setão, quando chove, a água esfria no mar Eu bem que disse que essa praga não estava louvor Porque no ar subiu, o baleia lá te vim se pôs a correr E disparada, o sol fugia com todo o sabião E rachaduras na lâmpada, cerca ele provocou Na terceira ou quarta, cerca ele ia, quando ele era vai passar Na passada do bico, vai ter o pio, quem quiser De fulor ao fora de cadeia, certeza que esse dia vai chegar Na folia de ex, vou cantar, nesse sábado meu amor Frei Damião me falou que o mundo um dia se acabar Mas no setão, quando chove, a água esfria no mar Frei Damião me falou que o mundo um dia se acabar Mas no setão, quando chove, a água esfria no mar Eu só concebo um cabra que é urina encuzilhada Quando sua palavra é como um tiro e tem muito valor Tu tem padente, alma e tudo se mostrou E o meu punhão sempre, sempre é aquilo que me apaixonou Ouvi dizer que pastoras do mar se perderam de fatura E essa gerente que aqui, pera, por lá, por lá, já passou Só pode ser o tal do fim do mundo que se anunciou E essa cena que fala um espírito no segundo Não pode especializar, mas no meu ponto de folga Não pode ser o tal do fim do mundo que você sabe Não pode me casar com eu, não pode me curtir Me acorde, pelo amor de Deus, que aquilo que se foi, sumir O Frei Tamião me falou que o mundo diria se acabar Mas no sertão, quando chove, a água espinga no mar O Frei Tamião me falou que o mundo diria se acabar Mas no sertão, quando chove, a água espinga no mar Acabou E os créditos Ivan Barco Rapaz, velhos tempos da psicologia aqui O que é isso?